Fala galera, aqui é o Botacor, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, o que que pega aqui, né, vocês estão vendo aí que a gente tá fazendo um evento, tá, e este evento, galera, da comunidade, ele se renovou, né, a gente tinha um evento da comunidade lá, que ele tinha três, três pontos diferentes, né, uma igreja, um jardim, e uma outra parte ele meio pântano, né, e era bem difícil, e a dificuldade não premiava bem, tá, então, eu acho que na hora que eles fizeram aquele evento lá, quem fez, é porque muita gente, né, tanto quem joga, e a galera que faz o jogo vai na ideia, na verdade nem é muito, é só uma minoria, né, fala que todos os jogos tem que ser extremamente hardcore, e se não for ultra difícil de pegar e jogar o celular na parede, eles não estão feliz, né, e tem algumas pessoas que fazem jogos que acabam indo nessa ideia, né, e o jogo, e os jogos, né, eles não tem que ser pra você se descabelar, eles tem que ser pra você se divertir, pra você relaxar, você vai chegar do serviço, vai chegar da escola, vai sentar, vai dar uma jogada, vai relaxar, se for difícil a ponto de você jogar o celular na parede, já não rola. E o evento da comunidade, ele era mais ou menos assim, né, por mais que você tinha que levar umas armas muito cabulosa, e você passava e não tinha uns prêmios muito bons, né, e quando eles falaram que ia renovar, né, coisa que acho que demorou demais, né, acho que nem a parada nem era renovar, era só facilitar um pouco, melhorar os prêmios, mas eles renovou e ficou muito bom, né, a gente tem aqui quatro dificuldades, tá, o modo pesadelo ali, que é o mais difícil, você vai ali, galera, com duas armas de fogo, uma roupa militar, umas ataduras, já consegue completar, e por mais que você seja aí mais novato no jogo e não tenha nenhuma arma de fogo, tem o modo fácil, normal ali, que também é bem tranquilo, você ganha ponto, né, então aqui as dificuldades, elas estão bem de boa, dá pra passar, a gente pode fazer três vezes por dia aí, durante dez dias, isso é muito bom, e os prêmios aqui, eles são sensacionais, então a gente tem uma dificuldade tranquila de passar, tá, e prêmios muito bons, tá, itens que são difíceis a gente conseguir normalmente, a gente consegue aqui, né, temos aqui e temos aqui, e os prêmios aqui são realmente muito bacanas, tá, muito bom, então curti demais essa renovação aí de evento, né, e quem quiser fazer mais de três vezes, tem a opção ali de gastar 25 de moeda, tranquilo, não é obrigatório, dá pra você conseguir o que você quer aqui, sem gastar nenhuma moeda, né, mas como eu sempre falo, jogo gratuito, sobrevive com venda, então, quem compra aí, tá de boa, lembrando que tem que dar o anjo do Kawhi na descrição, você assiste vídeo, convida amigos e tem dinheiro todos os dias, né, e dentro aí também, galera, a gente tem aqui três ajudantes, né, temos aqui, é, ele aqui, que aumenta muita força das armas, né, a gente tem aqui a Sofia aqui, que, é, aumenta ali, é, os prêmios, né, é, a pontuação que ganha, mas fica um pouquinho mais difícil, e tem aqui, este camarada aqui, que ele, é, manda o camarada jogar lá, é, o morteiro, apesar que não ajuda em nada, então, isso aqui, não adianta, então, quem quiser gastar moeda aí, ó, pode gastar, eu não recomendo, tá, eu acho que a ajuda deles aqui, ela aqui aumenta só um pouquinho os pontos, né, e ele aqui, ele aqui aumenta um pouco a força da arma, mas a gente já consegue ir normal, então, acho que não compensa gastar moeda aqui, né, se for gastar moeda, é mais fácil você repetir o evento aqui, caso você já fez os três vezes por dia, mas você não precisa, não precisa também, porque no dia seguinte, ele reinicia, então, eu gostei demais, tá, o feedback aqui, tá muito top, que a galera, que eu vi a galera falando também, a galera curtiu muito, gostou muito, né, e dentro disso daí, galera, a gente tem aqui também, ó, deixa eu colocar aqui na tela, esse aqui é o trailer que a gente tinha postado, né, que tem os dois eventos, né, a gente teve esse evento aí, que começou aí no dia 4, né, e galera, a gente também vai ter o, a renovação do evento aí, do, do posto de gasolina, né, do Caçanique lá, né, e vamos aqui, ó, dia 13, tá, dia 13, dia 13 é que dia, deixa eu ver aqui, ó, nem eu não saí da cabeça, dia 13, né, que é sábado, né, eu acho que, acho que é de sexta pra sábado, acho que vai ser de sexta pra sábado aí, né, então, a gente vai ter este evento aí do Caçanique, se você passar do que vem, tá, se você passar do que vem, então, ó, dia 13, né, e o que que acontece ali, o evento do Caçanique aqui, galera, era um outro evento que tava muito retardado, né, ele quando lançou era sensacional, você gastava ali umas 300, 400 tampinhas, já conseguia completar as premiações todas, né, depois eles deram uma nefada violenta que você pode gastar, sei lá, acho que eu gastei 6 mil tampinhas e não conseguiu completar o evento, né, fora o próprio Caçanique, né, que aquela mãozinha vermelha do Checkpoint demora pra vir tanto no evento quanto fora do evento, né, e isso daí era muito ruim, a gente vai ter renovação do evento, o evento vai mudar totalmente, eu não sei se as chances do Caçanique vai mudar, né, a gente vai ganhar mais prêmio, mas, né, a gente já vai ter uma pré-história aqui que eu tenho o dono do posto de gasolina, né, que é aquele que tá com a mão pra cima, os invasores vão sequestrar ele, eles vão roubar itens, então tem um camarada ali levando um baú, o outro ali, é, levando as tampinhas e o camarada aqui sendo sequestrado, e o que a gente vai ter que fazer, galera, a gente vai ter que ir atrás dele, né, os camarada que trabalha com ele tem um drone e vai identificar na onde que ele vai tá, né, e aí a gente vai ter as localidades, né, tem essa localidade aqui, né, que aparece e vamos ter esta outra localidade aí, né, ainda não sabemos ali realmente como que vai ser as missões e tudo mais, mas a gente vai ter que procurar ele e ir atrás dele, e um dos prêmios que a gente já sabe que a gente vai ter é tampinhas, né, a gente vai ganhar essas tampinhas, essas fichas, provavelmente a gente pode ser que ganha outros prêmios, é, e baseado neste evento que a gente tá tendo ali da comunidade, que a dificuldade tá da hora e os prêmios estão top, é, eu tô bem, bem, bem animado pra ver como que vai ser este evento aqui, né, provavelmente ali se manter essa mesma dinâmica da dificuldade tranquila ali e os prêmios top, a gente vai tá ganhando bastante tampinhas e provavelmente outros prêmios, né, então, é, vai ser muito bom, tá, e a Kefi, criadora do Last Day, já falou que esse é só o começo da renovação aí dos eventos do calendário, né, provavelmente outros vão mudar, a gente tem outros eventos ali que, é, que não faz muito sentido, né, o evento do, do, da Casa Marta Alfa não muda muita coisa ali, né, não adianta muito, o evento ali do, do, do laboratório também não ajuda em nada, né, o evento que é top, Casa Mata Brava o evento é top, o delegacia é top, né, porque o fato de você poder pausar as ordens ajuda muito, né, é, mas tem uns prêmios ali, né, o do navio é legalzinho, né, é um evento fácilzinho ali, mas também não é nada que chama muita atenção, né, a gente tem outros eventos, igual do cachorro, que você cruza o cachorrinho ali, mas, é, a gente, eu até, até esqueço dele, né, então é uns eventos aí que se, é, que precisam, né, dar uma melhorada, eu não lembro de todos de cabeça, né, da Fazenda também não ajuda muito ali, você ganha uns pontinhos à toa ali na temporada ali, né, mas em termos de, nossa, esse é evento, fazer prêmio, não tem tantos assim, então, é, ficou muito bom, né, vamos ver como que vai ser este evento aí do, do caça-níquel aí, né, e tô muito feliz com isso. Deixa eu só ver aqui, ó, no calendário aqui, ó, é, sorte, caçada, o evento da caçada, eu não vou abrir, porque isso não vai aparecer, ele até que é da hora, tá, ele até que é da hora, eu que meio que enjoei dele, não faço mais, né, mas o evento da caçada aí até que é da hora, né, o da arena, o evento da arena, é top, né, a arena em si, quando eles começam a ficar difícil, eles, é bem chatinho de passar, mas, é, o fato das modificações de arma que a gente ganha, é top, então, se caso eles renovarem em algum momento a arena, eu espero que continue dando essas modificações de arma, né, aí, ó, pescaria, né, torneio de pesca também, não, não, de vez em quando eu vou lá, pesco no torneio, eu falo do torneio, mas, particularmente, eu não gosto de pescaria, né, casa mata brava, o evento sensacional aí também, né, cachorrinho aqui, né, então, casa mata alfa, que, ó, o evento tá rolando, ó, casa mata alfa, o dano causado por AK é aumentado em 25%, a não ser que você vai no protocolo ativado, você não vai usar AK na casa mata alfa normal, né, aí você detona aqui, ó, torre, então, você ganha 500 pontos, 2000 pontos, então, se você completar aqui, você ganha 6500 pontos, que não é muita coisa, tá, então, o tipo de evento aqui, ó, que não muda nada, né, então, poderia aí, é, 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 ao invés de colocar AK, colocar, é, é, o, pode colocar seu dano com facão e glock é aumentado, que é as armas que a gente mais usa aqui na casa mata alfa, né, e você ganha mais bilhete, mais prêmio, aí, seria top, uma coisinha do tipo ali, colocar um, 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 uma salinha lá com zumbi diferente que aparece, é, na época do evento, então, seria aí bem bacana, tá, febre de ouro aqui, ó, pra você gastar moeda, até que eu completei aqui, ó, porque eu gastei as moedas aqui, completei não, passei, né, porque eu gastei algumas moedas ali, pulando o evento, né, mas aqui, ó, também não adianta muito, aí, meio que, se você passar aqui, você tem que ganhar, gastar 1200 moedas, né, apesar que esse evento aqui de moeda, é, é, você faz ou não faz, né, não, se você for um momento aí que você quiser gastar moeda, é de bom, então, fica elas por elas, né, o da caçada aqui, acho que poderia melhorar os prêmios, a caçada é até legal de fazer, mas os prêmios aqui também não é lá, essas coisas a gente acaba não fazendo, né, então, galera, vamos ver aí, né, como vai ser o próximo evento, que já está na atualização, né, esse fim de semana que vem a gente vai estar fazendo, e futuras atualizações, como que vai ser os outros eventos, comentem aí, qual o evento que você acha que deve melhorar, tá, qual o evento que deve, eu acho que, urgentemente, eles poderiam fazer modificação no evento da, da, do laboratório, tá, porque o laboratório, ele é bem complicado, né, os prêmios que você ganha lá não são essas coisas, né, e eles meio que embutiram o conteúdo de voo, que meio que força a gente ir lá pra montar o drone, e quando chega o evento não muda muita coisa, então, acho que é uma área ali que eles deveriam estar, é, facilitando um pouco e melhorando os prêmios, tanto no evento, quanto fora do evento, né, então, vamos ver aí o que acontece, tá, comenta aí o que vocês acham, muito obrigado, eu sou o Balto, e te vejo no próximo ano. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo, e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro, não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix, e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida, ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.